Eu sou a Chef Erika e a gente está aqui na Associação de Herifor e Brafford. Para fazer a Batalha dos Burgers com o meu amigo Bruno Ardissone. A gente vai trabalhar com o Burger Orgânico hoje. Sou o Mark Bandeira, chefe da Mark Hamburgueria. Hoje eu e a Pant trouxemos um dos hambúrgueres mais vendidos na hamburgueria, que é o Times Square. A gente fez uma maionese de batata doce, super especial. E a gente vai trabalhar basicamente com produtos orgânicos plantados no frito dele, onde ele produz. A gente fez um hambúrguer de carne, queijo provolone, um mix de folhas orgânicas e figuras de rabanete. É um hambúrguer com maionese à base de mostarda de jão, limão siciliano, ervas, uma pimenta defumada, vai alface, cebola roxa caramelada, queijo cheddar, uma panceta e ketchup artesanal. Estamos trocando os burgers aqui, vamos ver qual é o mais gostoso, né? Vamos lá. Vamos lá. Esse pão é bom, né? Vai! Vai! Muito bom! Muito bom!